Eu vou te levar pra ver a coisa mais bonita que eu já vi Confesso desde então eu jamais esqueci Em frente do espelho você vai notar Aquilo que meus olhos não cansam de olhar Pra ver a coisa mais bonita que eu já vi Confesso desde então eu jamais esqueci Em frente do espelho você vai notar Aquilo que meus olhos não cansam de olhar Eu vou te emprestar meus olhos que é pra você ver Tudo aquilo que eu vejo ao notar você A verdade que nem versos de amor podem dizer A beleza que nem seu mau humor pode esconder A magia que nem uma fotografia pode revelar E um brilho seu que nem o sol consegue comparar Você acha exagero, mas juro por Deus Se você pudesse ver você dos olhos meus Eu vou te levar pra ver a coisa mais bonita que eu já vi Confesso desde então eu jamais esqueci Em frente do espelho você vai notar Aquilo que meus olhos não cansam de olhar Pra ver a coisa mais bonita que eu já vi Confesso desde então eu jamais esqueci Em frente do espelho você vai notar Aquilo que meus olhos não cansam de olhar A coisa mais linda que inspira minha vida e me traz razão pra viver E mesmo com tantos problemas que eu tenho me faz acordar e querer Fazer e lutar e mostrar que a minha riqueza maior é você E mesmo um milhão na corrida da vida estar ao seu lado é vencer E quando eu tô cansado da minha rotina O meu remédio é ter você na minha retina Você acha exagero, mas juro por Deus Se você pudesse ver você dos olhos meus Eu vou te levar pra ver a coisa mais bonita que eu já vi Confesso desde então eu jamais esqueci Em frente do espelho você vai notar Aquilo que meus olhos não cansam de olhar Nada é por acaso como o nosso caso Com seus olhos Picasso pra mostrar pra você Porque vivo sorrindo, seu segredo infindo E o sorriso mais lindo que eu não canso de ver E nada é por acaso como o nosso caso Com seus olhos Picasso pra mostrar pra você Porque vivo sorrindo, seu segredo infindo E o sorriso mais lindo que eu não canso de ver Se você pudesse levar a pessoa amada na frente do espelho e dizer Uma mãe, um pai, um filho, uma filha Se ela pudesse se ver através dos seus olhos O que você diria? O que você acha que você pudesse levar a pessoa amada na frente do espelho e dizem